Bem-vindos de volta, eu acho que é assim que começa, eu mudei do que eu vou usar, do que eu vou fazer, porque aquilo lá parecia muito estranho, era tipo deserto e tudo mais, aí não era deserto, mas era safário, eu tinha que fazer um parque mais temático, esse daqui eu vou tentar ser um pouquinho mais livre com o negócio, porque depois eu descobri que tem música que eu posso fazer, a música que eu quiser, eu fiquei meio, eu fiquei mais tranquilo, eu fiquei mais tranquilo e tipo assim, eu quero fazer as coisas mais, sei lá, tentar ser criativo, sem ter, estabelecer pra mim mesmo a limitação. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é ver como que eu faço pra mudar onde que o parque começa, onde que a entrada é do parque, vai fazer o que, foda-se, tá, vamos começar com o caminho que tem aqui mesmo, provavelmente tem, só que eu não consegui achar, então depois eu procuro se eu estiver realmente querendo, porque eu só estava querendo saber se tinha como diminuir, colocar mais pra dentro, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui vai ser uma ruazinha, tentar começar com a rua do tamanho que ele está sugerindo aqui, né, que é essa rua aqui, colocar o negócio aqui pra não ficar muito negoçadinho, aumentar aqui a distância e fazer uma linha reta. Uma linha reta de novo. Eu tenho que aprender a mexer com essa câmera, não que ela é ruim, só que eu sou ruim mesmo. Como eu sou idiota pra design das coisas, vou tentar fazer uma linha curva aqui, fazer tipo um círculo que encaixa aqui. Ah, não ficou tão... aí, agora sim, beleza. Tem como copiar a coisa, porque eu provavelmente não vou conseguir ver isso aqui de novo. Dá pra ser melhor, mas... tá aqui. Isso aqui tinha como fazer um pouquinho mais... Ah, foda-se. Isso aqui é um quase círculo, nem nesse jogo eu consigo fazer círculo direito. Olha o da direita, é tão bonito. Quer saber? Foda-se, vou tentar fazer tudo, tentar apagar isso daqui tudo. É... Acho que tá... agora isso aqui tá... câmera, por favor. É, parece um circulozinho. Por que que eu fiz isso? Você pergunta, e a resposta minha é eu não sei. Eu tava pensando em fazer tipo um... 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 com o perdão da palavra, um parque aqui no meio. Tipo assim, que teria coisas acontecendo e tudo mais. Provavelmente eu vou tentar editar esses caminhos aqui. Agora que eu tenho a linha reta perfeita aqui pra ser feita. Não é necessariamente dos melhores. Mas eu vou... eu realmente não faço ideia de como começar essas coisas. Pelo que eu lembro... Pelo que eu vou tentar fazer primeiro, eu vou tentar fazer uma... Coisa de transporte. Qual é o tema que eu vou fazer o negócio de transporte? Eu vou tentar usar o barquinho. Porque o barquinho deve ser mais... deve ser divertido de ser feito. Então, eu vou colocar o barquinho aqui... Onde que eu boto o barquinho? Caralho, eu sou muito pouco criativo pra essas coisas. É... viro pra cá... Isso, eu acho. É porque a fila tem que aparecer ali, né? Então... É... tá. A gente vai colocar o barquinho nesse caminho aqui. Parece um caminho bom. E vai começar a criação de montanhas russas. Nesse caso, o barco, né? Mas... mesmo assim. Nossa, tem bastante coisa a mais. Eu tô me arrependido de não ter falado sobre isso na última... no último vídeo. Tem como fazer uma reta, tem como fazer uma... Sessão rápida. Tem como fazer um troço que puxa. Ah, é assim que puxa. Faz sentido. Tem como que começa a cair. Sessão larga. Sessão pra direita, pra esquerda. Entendi. Beleza. Vou fazer um reto. Normal. Como é que faz? Espaço? Enter. Enter aqui que constrói. Então, você vê aqui um negócio normal de barco. Aí você coloca isso aqui e começa a subir. Vou começar a subir um pouquinho mais. Ah, então eles separaram entre começo, meio e fim nessas coisas. Bem inteligente fazer isso. Ah, gigante. Tá bom, eu perdi meu controle aqui. Desculpa, meus momentos. Perdoe. Vamos parar um minuto pra saber o que eu tô fazendo. Não devia ser tão grande assim. É só pra ser uma coisa simples. Não precisa de ser tão complicado. Eu tenho que aprender a não fazer as coisas super complicadas. Tá. Vou fazer aqui. Um mini... Um Szinho assim. Vou pra direita. Isso aqui. Beleza. Vou pra direita de novo. Por alguma razão. Deve ser porque mudou o ângulo. E agora eu vou descendo. Pera aí. Descendo. Como é que tem o negócio de descer aqui? Ah, tem como abrir os dois caminhos. Uh! O que isso quer dizer? Sessão de água rápida. Nada demais. Só água vai mais rápido. Nada complicado, não. Ah, essas outras sessões aqui não são de águas rápidas, né? Então tem como mudar pra água rápida? Tem. Fazer uma... Ocasionalmente algumas que são de águas rápidas. Porque eu adoro coisas que não são a mesmo tempo inteiro. Beleza. Tá aqui. Sessões de águas rápidas pequenas. Parece uma corrida... Parece Mario Kart. Beleza. Eu vou fazer mais uma. De água rápida. Aí eu começo a descer. Tive até uma maneira de começar... De descer mais rápido, né? Então... Infelizmente não dá. Não, deve dar pra... Tem que... É o ângulo não é o melhor dos ângulos, pra falar a verdade, né? Então... Muda pro normal. Fim da queda. Trouxe. Fim da queda. Isso. Descer um pouquinho mais. Subir um pouquinho mais. Já tá muito lá dentro? Parece que tá. Não tem como subir mais, não? Não. Então tem que voltar uma. Sério que tem que ter esse... É, deve ter que ter essa altura mesmo. Como é que é essa altura ali? É. É mais ou menos essa altura. Então beleza. Segue reto. Faz uma curva simples. Pra lá. Por alguma razão ele me fez virar pra direita. Provavelmente... Assim. O que que eu tô fazendo? Esse jogo tem autocompletar. Autocompleto aí pra mim. Ah. Não tá disponível. Bom, tá aí a minha resposta. Vou ter que autocompletar eu mesmo. Hã. Aparentemente tá disponível, né, jogo? Você fala que não tá, mas tá. Beleza. Completo. O que que esse L significa? Eu não sei o que que significa, mas tá valendo. Só pra incomodar eles um pouquinho mais, eu vou acelerar o máximo possível nesses caminhos aqui. E... Ah, a curva não tem como ir rápido na curva, imagina. Verdade, né? Então beleza. Sobe. Sobe câmera. Por favor, botão do meio do mouse, me ajuda aqui, cara. Isso. Beleza. Tá. É. O que que é suavizar? Suaviza o quê? Eu não sei o que que acontece. Tá. Tem aqui como eu colocar... O que que é isso aqui? Entrada. Ah, tem como eu mudar a entrada. Tem como eu colocar ele entrar ali, entrar aqui, entrar ali e entrar aqui. Ah, interessante. Gostei disso. Jogo inteligente. Eu gosto quando o jogo pensa em coisa que eu não penso. Que não é tão difícil pra falar a verdade. Velocidade da entrada e da saída? O que que isso quer dizer? Será que isso quer dizer a velocidade que ele... vai? Vou colocar 10 milhas por hora. Parece rápido o suficiente. Beleza. Quase que eu deleto. Deleta. Deleta. Boa. Muito legal. Dá pra mudar as cores do quê? Ah, daquela parte de dentro. Entendi. Faz sentido. Botar azul, né? Porque... Duh. Tem como mudar a cor disso aqui também? É por dentro? O que que muda? Por onde que muda isso aqui? Por dentro? Ainda é verde aqui por dentro. Tá falando por fora? Ainda dá cor por fora. Ah! Ah, tá. Entendi, entendi. Nossa, que retardado. Dá pra mudar a cor dessas... Dessas partes pequenas aqui. Entendi. Não, um por um então dá pra fazer, né? Licença. Ah, eu acabei de perceber que isso aqui tá ocupando espaço. Realmente tô ocupando espaço. Agora dá pra ver melhor. Por mais que... Eu não tenha estado usando aquilo. Então tá, dá pra colocar vermelho. Ok. Vermelho. Ok. Comunismo chegou até nos parques de diversão. É... Aqui que fica. É. Laranja. Foda-se, eu tô... Foda-se que não faz sentido eu mudar essas cores. Tô botando cores diferentes nos negócios. Pra parecer um pouquinho mais legal do que é. Tá. Cor diferente aqui. Qual cor que eu coloco. Verde. Verde mais claro. Eu acho engraçado como é que tá. A pessoa... Eles vão subir super lentamente. Depois eu chegar aqui. Super rápido. Depois lento. Depois super rápido. Depois lento. Super rápido. Lento. Super rápido. Lento. Aí vai aumentar o espaço. Aí vai cair. Vai super rápido. Dá uma curva normal. E super rápido até chegar ali. É isso que eu queria mesmo. Primeiro pra fazer o negócio funcionar. Eu tenho que fazer... Eu tenho que testar ele, eu acho, né? Aliás, primeiramente eu tenho que colocar uma entrada, né? Colocar a entrada no lugar natural. Qual é o mais natural aqui pra eu colocar a entrada? Aqui, eu acho. É, tá valendo. E a saída eu coloco... Tem como colocar aqui do lado? Não? O que eu fiz? É, aqui do lado? Não. Tem como colocar aqui? Só aqui. Ah, não tem como colocar lá, não. Ah, interessante. É, faz sentido ser isso mesmo. Então tá, tem uma saída aqui. A saída não precisa de ser muito diferente não. Então, eu vou só colocar isso aqui pequeno. Então eu só vou ligar ela aqui direto. Olha como é que isso é bonitinho aqui. Parece que tá dançando. Bem feito. Tá isso aqui, eu vou colocar a cor azul, né? Acho que a cor azul encaixa bem aqui. Porque é de água e tal. Então eu vou fazer a fila mais longa possível da história das filas. Caramba, isso aqui não tá nem um pouco bem feito, mas tá dançando. Dá pra colocar muitos carrinhos. Quantos que dá? Qual que é o limite? 20? Você tá brincando comigo que dá pra colocar 20? Meu Deus. Essa música apareceu bem na hora, porque isso aqui é meu sonho. Desde quando eu jogava Roller Coaster Tycoon, eu sempre quis colocar muito carrinho no mesmo lugar. Provavelmente eu não vou colocar 20. Vou tentar colocar, tipo, 5. 5 já é demais, mas tá valendo. Dá pra colocar o limite aqui e tal. Intervalo de saída, status. Aham, gatilhos. Pontos de gatilho, dá pra colocar? Edge Trigger, onde? O que é isso? Como assim? O que isso quer dizer? Ah, nossa senhora. Então dá pra colocar um objeto aqui em cima. Caralho. Eu tô assim demais, mas eu realmente não sabia dessas coisas. Parece que é falso, mas genuinamente eu tô, tipo, assim... Então quer dizer que eu posso colocar uma coisa que funciona com um gatilho? Tá, tem como eu colocar flutuando aqui, não tem? Então se eu vier aqui de volta no negócio, editar gatilhos. Posso colocar o gatilho aqui, que é perto de onde o negócio tá. Desses daqui, eu adiciono e relaciono os gatilhos. Meu Deus! Caralho! Tem um gatilho que quando passar a montanha-russa lá, ela vai... A coisa vai acontecer. Que foda! Tá, vamos testar. Pra eu liberar a ida, eu tenho que testar, né? Então vamos testar e vamos entrar na câmera. Tá. Estamos aqui, modo cinemático. Eu acho que não dá pra mexer na câmera. Modo de usuário. Qual é, meus amigos bonecos? Que não são humanos de verdade. Vocês estão balançando as pernas, devem estar bem felizes. Estranho é que não tem muitas animações pra vocês, mas eu acho que tá tudo tranquilo. Meu Deus, esse jogo é cheio de detalhe mesmo, caralho. E isso é bastante lento. O que acontece quando passa ali? Não aconteceu nada. Aí o Rápido vem entrar aqui agora. Eu espero. É o mais rápido. É. É um negócio de barco, né? Cuidado se você tiver tonteira, porque esse daqui tá balançando o mundo por trás e não a gente por dentro. É, é um negócio de barco normal. Eu não sou a pessoa mais criativa, vocês podem ver. Eu já falei bastantes vezes, mas tá aqui o meu barquinho. Essa aqui é a minha... Essa aqui é a minha... É o que eu vou fazer com esse... Pelo menos com esse barco, com esse troço agora. Tem que construir mais coisas, né? Isso aqui foi só a minha tentativa pra eu saber como que faz. Uou, uou! Eu perdi aquilo. Porra. Olha a velocidade que eles caem. E dá... E dá que negócio d'água. Caralho, que chique. Eu não esperava que fosse dar isso. Eu devia ter feito isso, né? Seria mais tranquilo. Aqui é o negócio que é... Isso aqui devia estar acelerando, né? Em vez de ir devagar. Mas não tem problema. O teste vai terminar agora. E qual que é o resultado desse teste? Nível satisfatório de animação. Nível satisfatório de medo. Nível satisfatório... E nível bom de náusea, porque não dá nenhuma náusea. Bom saber. Beleza. Parar o teste. Eu tenho que aprender a mexer nesse negócio direito, porque... Porra, não... Colocar coisa aqui dentro e tal, mas sei lá. Ah. Tá, eu posso colocar... Aqui eu posso colocar a música no... Ah, tá. Eu posso colocar a minha própria música nesse negócio. Então... Aqui. Então tá aberto. Ah, 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 ah. Ah, foda-se, foda-se. Vou voltar ao normal. Tá, esse aqui é meu barco. Eu tenho que botar um nome pra ele, né? Barco. Porque é um cu. É mal feito pra caralho. 27% das pessoas querem ir pro barco. Qual é o problema de vocês? Falando nisso, eu tenho até que olhar pra vocês aí agora como é que vocês são. Desce câmera, por favor, câmera. Não tanto câmera. Isso. As animações de alguns deles é em 30 FPS por alguma razão. Eu não entendo ainda. Ah, tá. Eu acho que quando eu tô longe elas viram 30. Quando eu tô perto elas viram 60. Dá pra você parar, porra. Vocês realmente tão querendo ficar surdos, gente. Meu Deus. Olha como é que fica longe. Os personagens vão ficando diferentes, ó. Cadê? Cadê a diferença, caralho? Eles ficam diferentes. Olha lá. Dá pra você ver a paradinha que passa. E eles... A textura deles carrega melhor. Vai assim. Eles tão... Eles tão brancos. Aí agora eles tão com uma cor diferente. É legal esse negócio de jogo. Desculpa se eu não gosto de tecnicalidade de jogo. Mas eu acho legal. Aí tá aqui as famílias. Essa família aqui. Essa família aqui. Famílias normais. Tranquilo. Tudo nada demais. Bastante gente, caralho. Todo mundo quer ir pro barco. Que legal. Então... Eu vou ainda fazer mais algumas coisas. Eu não sei como que eu vou cortar esse vídeo. Provavelmente isso aqui não vai ser a única coisa que eu vou fazer no vídeo, né? Eu não sei como que eu vou fazer no vídeo. Eu não sei como que eu vou fazer no vídeo de novo.